Amigos do Portal JC 24 Horas, você está vendo aí um dos instrumentos de percussão da grande banda florianense Retro Hard. É uma banda de rock, conforme o nome e o que você está vendo aí já diz. E nós vamos conhecer esses jovens florianenses que são sucesso por onde passa. Sucesso de público pela qualidade de música que apresenta. Vamos saber o nome, o instrumento e o tempo que exerce a função. Sou de Jack Bosch, sou com bateria há menos de um ano na Retro Hard. Menos de um ano, então tá aí. Esse aqui é uma das principais atrações, daqui a pouco nós vamos conversar, que é o Dino Rosen. Daqui a pouco a gente conversa. Você é o... Eu sou Fabrício Carvalho, estou na banda desde o início. Então estamos a banda juntos. Maravilha. Breno Nicolas, sou guitarrista da Retro Hard e estou desde o início da banda. Diego Nascimento, baixista da Retro Hard. Estou na banda desde o início. Mário Rezende, eu sou vocalista da banda e também faço parte do projeto desde o início. Olá galera, eu sou o Marcos. Eu sou vocalista da banda Retro Hard. É um projeto idealizado por mim e com a ajuda dos meus amigos a gente conseguiu reunir e formar essa banda que foi um desejo da gente até por necessidade da cidade, que seria trazer a galera que não curte tanto o rock e tocando os clássicos do rock do passado e também um pouco do presente. Há quanto tempo existe a banda? A banda existe há um ano e pouco. A gente vai fazer até um show de comemorativo. Em junho a gente completa um ano. A gente vai fazer esse show aí. E agora, o mais recente, dia 28, a gente vai fazer um show junto com o Dino Rosen aqui em Floriano. E a gente está ensaiando aqui. Maravilha, então, né? O local é um local público, né? Por enquanto vocês ainda não têm sede própria, mas é um projeto. Isso, a gente não tem sede própria, então a gente entrou em contato com o pessoal da cultura aqui da cidade. A gente conseguiu esse espaço aqui para a gente ensaiar. Antes a gente ensaiava no teatro aqui mais fechado, mas por outras questões que a gente não sabe, a gente está aqui nesse espaço aqui mais aberto. Mas, enfim, a gente está aqui ensaiando. O importante é a gente ensaiar. O artista vai onde o povo está. Exatamente. Um dos projetos da banda é exatamente fazer uma parceria com o Dino Rosen, que já é sucesso nacional. Já se apresentou em vários programas. Pô, Dino, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira. Então, eu estou no Raul Gil desde 2015. Eu já fui no Legendários também. E agora pitou esse projeto aqui de eu cantar aqui com os meninos, que são uma banda muito boa. Está gostando então, né? E o bom é na sua cidade, né? Depois de sucesso pelo país inteiro, está dando uma palhinha para os florianenses, seus conterrantes, que com certeza vão ficar felizes. Tomara que fique, eu quero ver todo mundo lá no meu show. Maravilha, então. Bom, Dino, tem 10 anos de idade. Dino, você pretende seguir na carreira artística ou está fazendo rapidos por gostar bem? Eu pretendo seguir na minha carreira artística e aproveitando aqui, só para dar um recado para vocês, eu quero ver todo mundo lá no mês aninho do dia 28. Showzão, né? Imperdível. Com a presença do JC 24 horas registrando tudo ao vivo. Isso mesmo. É isso?